Ansiedade, nervosismo, fadiga, insônia, aumento de peso, irritabilidade, prisão de ventre, agitação, dores, unhas fracas, queda de cabelo, tudo isso pode ser sintoma de carências nutricionais, carências de vitaminas, carências de minerais. Além da avaliação de sinais e sintomas, o nutricionista para um diagnóstico vai analisar o consumo de alimentos e também vai pedir exames bioquímicos ou mesmo genéticos. Se for identificada realmente a carência nutricional, a suplementação pode ser necessária e ela pode ser feita de várias maneiras. Por exemplo, se você procurar suplementação de magnésio, você vai encontrar magnésio de vários tipos, inclusive magnésio quelado. Agora, o que é esse quelado? A gente pode ter vários tipos de minerais quelados. Minerais quelados são minerais que foram unidos com aminoácidos. Isso é feito para melhorar a absorção desse mineral. Por exemplo, se a gente suplementa cálcio com ferro junto, o cálcio pode dificultar a absorção do ferro. Se eu suplemento ferro com zinco junto, o ferro pode diminuir a biodisponibilidade do zinco. Então, se eu quero que esses minerais sejam melhor absorvidos, eu posso fazer a suplementação separadamente ou eu posso também quelar um ou vários minerais. Quando eu uno um mineral com o aminoácido, esse mineral vai ser absorvido junto com o aminoácido lá no intestino. E o intestino é super eficiente na absorção dos aminoácidos. Então, por exemplo, se eu pego magnésio e quelo junto, uno com a glicina, que é um aminoácido de fácil absorção, eu aumento a absorção também do magnésio, que vai ser absorvido junto com esse aminoácido, junto com a glicina. Isso não significa que os minerais que não foram quelados não sejam absorvidos, mas eles podem ser absorvidos em menor quantidade ou eles podem competir com outros minerais para sua absorção. Então, converse com o nutricionista. Esse profissional está habilitado para pensar na melhor alternativa para você e ele vai também adequar a sua dieta, que isso é o mais importante, melhorar a alimentação para que você possa, inclusive, prevenir outras carências que apareceriam se você não tivesse modificado a sua dieta, se você tivesse apenas feito aquela suplementação naquele momento, mas sem consertar o que não está adequado. Isso é fundamental, porque um suplemento de magnésio está te fornecendo magnésio, mas se você consome, por exemplo, uma couve, um brócolis, uma alface, você está consumindo também magnésio, mas está consumindo junto água, fibras, outros minerais, vitaminas, fitoquímicos, carboidratos e vários aminoácidos que são importantes para a sua saúde. Tchau, tchau.